Fala com o Bada! Oi, eu sou o Peri Andrade, se você ou com certeza você me conhece, porque se você assiste o Musicaliz, você sabe quem que eu sou. E esse aqui é outro Musicaliz, outro Musicaliz em review, que eu vou falar de um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano. Não sei se vai estar entre os melhores, mas com certeza é um álbum agradabilíssimo, uma delícia de se ouvir, que é o áudio estreia da banda Bilhão, com o seu Bilhão. Olha que maravilha! Se você, assim como eu, não conhecia a banda, você vai conhecer agora e eu acho que você vai gostar tanto quanto eu gostei. Então simbora para o review, foi! Banda Bilhão, que veio por indicação do meu parceiro Leonardo Rezende Mendes, Intimamente chamado de Mestre Que é Mestre Reciprocamente, porque ele me chama de Mestre, eu chamo de Mestre, coisa de muitos anos, desde que a gente se conheceu. Rapaz muito querido pela cidade de Maricá, ele veio e me indicou essa banda Bilhão, que são parceiros dele, que eu estava acabando de lançar aí, porque ele também tem um projeto de banda chamado Jambeiro, que é bem bacana. O link aqui embaixo para você conhecer. Ele falou, Mestre, dá uma ouvida nessa parada aí, que eu acho que tu vai gostar e tal. E realmente gostei. Até porque esse ano, muito por causa de Maró, querida Maró, minha lindona, comecei a ouvir mais coisas nacionais. Já vinha vindo, escutando mais e mais coisas nacionais. E Maró começou a me abrir muito horizonte com esse negócio de ouvir banda nacional e tal. E é muito foda, realmente eu sou muito incentivador de bandas nacionais. Eu acho que vocês já viram outros programas aqui. Eu sempre quero que bandas nacionais toquem festival, quero que tenham mais festivais só de bandas nacionais. Porque, cara, a gente está num momento muito, 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 muito foda de bandas nacionais surgindo aí com identidades próprias. Você vê que não são coisas passageiras e que o mercado está conseguindo fazer com que todas elas coexistam. E continuem, ao longo dos anos, produzindo ainda, o que é maravilhoso, sabe? E cada vez mais vai aumentando as pessoas ouvindo coisas legais por aí. E a banda Bilhão foi uma dessas coisas que veio nessa onda aí. A banda, acho que a banda é daqui do Rio mesmo, a banda é carioca. Eles têm uma mistura, assim, na sonoridade, pra mim, que é como se fosse o Red Hot tivesse encontrado o Real Estate e o War of Drugs. É meio esquisito? É meio esquisito. Mas só que funciona, cara. Funciona pra caramba. É muito do aspecto do porquê que esse disco eu gostei bastante dele. Quando eu comecei a ouvir, eu achava legal o som, mas eu só achava isso, legal. Eu falava assim, pô, é bem bacana, é bem feito pra caramba, é bem produzido. As letras são legais, mas acho que é isso, assim. Mas esse ano, um ano de correria, de trabalho, um monte de coisa pra mim, assim. Então, às vezes, eu ficava com a cabeça muito cheia, precisava dar uma relaxada e tal. E eu via no Spotify lá, caçava, cara, alguma coisa pra poder relaxar. E aí, nos meus álbuns, tava lá, bilhão. Eu falava assim, pô, eu vou ouvir isso aqui. Comecei com isso, volta e meia. Então, esse álbum começou a virar uma espécie de âncora emocional pra mim. Porque sempre quando eu precisava me desligar, sabe, só ouvir alguma coisa mesmo, assim. Esse álbum me satisfazia, meio que quase pro completo. E realmente me dava uma apaziguada foda isso. Daí, ouvindo, incessantemente, eu comecei a prestar cada vez mais atenção nos sons. E quando você vai ouvindo cada vez mais, você vai degustando melhor, né? E vai entrando a música direito na tua cabeça e você vai reparando nos detalhes. E foi isso. Fez com que eu achasse esse álbum, essa coisa linda, maravilhosa. Quando eu disse que ela ia ter essa mistura de Real Estate, War on Drugs e Red Hot. Porque ele tem muito essas coisas dos usos dos efeitos. Seja de reverb, seja de efeitos vocais antigos. Dos instrumentos. Que, às vezes, fica uma coisa meio caleidoscópica, sonora. Que você parece que tá indo e vindo, assim, tem a questão toda de profundidade. E isso vai te emergindo na música de um jeito muito foda. Toda a coisa psicodélica dos anos 70, 60, eu acho que tinha muito isso. Os usos desses efeitos eram muito normais naquela época. E as bandas, hoje em dia, muito com essa pegada de trazer coisas no estilo retrô, fazem isso. E mais a coisa meio surf music, um pouquinho que eu sinto aqui. Um cheirinho das guitarras, na concepção das músicas, que me lembra um pouco o Red Hot. Esse álbum todo, ele tem essa coisa de praia, mas no sentido, assim, tipo... Talvez os surfistas gostem da música, pessoas que vão muito à praia. Mas acho que é mais no sentido de praia, dessa coisa de se desanuviar. A praia é muito bom pra isso, pra dar esse sentimento de simplesmente relaxar, de sentir a brisa, de se desligar do tempo. E o tempo é uma coisa que eu acho que é muito recorrente nesse álbum. Tem até umas faixas, peguei uns trechinhos de letra, assim. Olha o tipo de coisa que eles falam nas letras. Me mostrou que o tempo passa, gordo e devagar. São gotas pelo ar. Às três da tarde, nada que parece real. E cada segundo parece imenso. Então você vê como eles trabalham muito a questão existencialista do tempo. Como que a gente é suscetível à passagem do tempo, à espera do tempo. A gente vive essa balança. A gente quer que ele corra, mas a gente não quer que ele passe tão rápido, sacou? Por isso que dá essa impressão, talvez, anacrônica no disco. De você ficar meio que às vezes, várias vezes, parece que você fica imerso num mundinho que é muito próprio. E de que ele parece que é antigamente, mas parece que é hoje em dia também. E um disco muito rápido, de sete faixas, se eu não me engano. Sete faixas. Pra mim é muito acertado, porque assim, você não vê gordura no álbum. E o bilhão, ele consegue realmente ser direto ao ponto. Se for pra indicar, a Transcolonar é linda. É linda demais essa música. Tô pra ver o tempo, é uma baladinha, acústica foda pra cacete. Uma balada, não balada, mas é aquela música gostosa pra tu, talvez, tocar com os amigos, sabe? Ela me dá uma sensação assim. E acho que The Effect é uma parada muito incrível. Ela talvez seja a faixa mais ambiciosa do álbum. Ela soa um pouco diferente no contexto geral. Pega essa questão do tempo e joga mais lá pra cima. Estrutura mais, faz uma coisa mais forte, talvez. Eu dou nota 8 pra esse álbum. Eu achei foda, foda mesmo. Não talvez mude sua vida, mas te ajuda a melhorar. Te ajuda a viver mais tranquilo. Então, tipo, nem todo disco tem que ser uma obra-prima. Nem todo disco tem que ser uma coisa absurda, de foda, de inovadora. Mas aqui o Bilhão faz uma coisa muito bem executada. Ah, é letras simples, mas que são diretas ao ponto. Tocam e cada vez, cada audição, você vai mergulhando cada vez mais nesse mundinho deles. Por isso que é nota 8, super merecido. Uma bela estreia da banda Bilhão. Então, se você não conhece, cara, vai ouvir eles. E por favor, Apalooza ou qualquer outro festival aí, chame esses rapazes que, cara, essa banda eu acho que tem muito, muito, muito a acrescentar ainda ao cenário musical nacional. Então é isso. Esse foi outro Musicalize Review. Se você curtiu, se você achou maneiro o vídeo, o que você tem que fazer? Compartilha com a galera, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima cambada. Um beijo e tchau.